Cara, acontecem algumas coisas no MST que são, na minha opinião, reprováveis. E eu queria ouvir de você. A tua opinião é o quê? Reprováveis. Tá bom. Como, por exemplo, recentemente a ocupação, pra não usar a palavra invasão, da Embrapa. Né? É assim, como você estava me contando agora, essas são decisões tomadas sem uma liderança, tipo, não está o Sted lá falando. Porra, entra na Embrapa. É uma decisão que toma-se dentro do movimento, num pedaço do movimento, né? Mas, pô, eu... Pô, a Embrapa. A Embrapa é o que produz tecnologia pra nós e tal, né, cara? Qual que foi a racionalização pra ir parar lá na Embrapa? Primeiro, não é uma decisão política. Lá naquela região tem 8 mil famílias acampadas. Estão lá há 6 anos, algumas há 10 anos. Porque passaram o governo Temer e o governo Bolsonaro acampadas. Lá naquele solão do semiárido. É claro, se tá algum dirigente nacional, eu podia dizer pra eles na Assembleia. Pessoal, vamos procurar uma área melhor. Mas, na Assembleia decidiram. Vai ser a Embrapa. Tá bom. Do ponto de vista da propaganda pra cidade, concordo contigo. Tiro no pé. Agora, eu reconheço que os companheiros tinham razão. Eles tinham que fazer alguma coisa. Ná? Tinha que fazer alguma coisa. No objetivo de chamar a atenção? Não me exige chamar a atenção. Então, bota o acampamento dentro do aeroporto. Que exporta a fruta pra Europa. Ná? Pra chamar a atenção. Eles não queriam a área da Embrapa. Agora, por que que no imaginário daqueles acampados, resolvi ir na Embrapa? Porque a Embrapa é vizinha do acampamento. Eles foram caminhando. E a Embrapa lá não tem pesquisa porra nenhuma. Não tem um funcionário que mora lá. Há quatro, cinco anos. Ná? Então, tava abandonado. Então, aquela... Aquela ingeniedade camponesa. Porra, se os caras não usam. E eu tô aqui passando necessidade. Tendo que trabalhar como peão. Colhendo uva. Colhendo não sei o que. Ouvindo tudo que o possa... Tudo que fala o mal de mim. Então, eu quero resolver. Então, eles culparam a Embrapa pra chamar a atenção. Mas concordo contigo. Não foi um bom exemplo. Bom, agora pense comigo. Então, vamos pela racionalidade. Lá na região, tem oito mil famílias acampadas. Há anos. Mínimo seis anos. E tem quarenta mil hectares do governo. Em projetos de irrigação que estão parados. Na beira do São Francisco. Que poderiam se transformar em projetos irrigados. Com um, dois hectares por família. O cara fica rico. Porque terra e sol todo ano. O cara fica rico. Produz muito naquela região. Ná? Mas o governo. Desde o governo anterior. Reservou os quarenta mil hectares. Pros fazendeiros do sul. Pras empresas do sul. Isso é uma afronta pro povo do Nordeste que passa necessidade. Bom, aí, vou comentar aqui. O, o... Chegou na mesa da negociação. Os caras do governo atual. Ó o nosso parceiro lá. Disseram a mesma coisa que você. Furada essa. Atira no pé que vocês ocuparam a Embrapa. Nos fuderam. Desculpa a expressão. Mas foi assim que eles disseram. Nos fuderam, tá vendo? Agora toda opinião pública. Até o Flo fala mal de vocês. Entendeu? Vocês se ferraram aí. Aí, eles na mesa da negociação. Sim, tá bom. Desculpa. Erramos. Mas tem quarenta mil hectares. E tem oito mil famílias. Qual é a solução de vocês? Não, agora pra dar uma demonstração pra vocês. Não vai ter solução. Entendeu? Então, as famílias saíram da Embrapa. Porque, de fato, não eram as terras que nós queríamos. Mas, até agora, o governo não apresentou a solução. Então, percebe aquilo que nós falávamos antes. Se tu não resolve o problema social, não adianta tu embrabar. Só faltou eles botar a polícia. E só não botaram a polícia é porque, tá bom, o governo de Pernambuco é democrático. O governo da Bahia é democrático. Então, até que eles não tinham PM pra mandar mesmo. Mas, eu digo, no governo também tem muita gente ignorante dos conflitos sociais. E isso é que impera a solução. É claro que agora eu tô imaginando, ouvindo outras vozes, tal, tem mesmo quarenta mil hectares. De quem é? Da Codevasf, do Denox, tal, tal. Então, tá bom. Vamos encontrar uma solução pros oito mil. Mas, claro, nós pagamos o pato e concordo contigo. Mas, sem resolver o problema dos oito mil famílias, tá lá o problema esperando uma solução. E é mais fácil a conversa, bom, suponho que sim, mas o trato, a expectativa de soluções com o governo do Lula, assim, existe um caminho mais claro. E, cara, uma outra coisa. Na tua opinião, que eu já entendi que você não é o líder do MSP. É, na tua opinião... Já nos acampado aqui, que eles estão brabos. Mas, na tua opinião, existe uma parte do MSP ou alguma liderança lá que almeja um cargo ou alguma coisa no governo? Nós temos muitos militantes do MSP que foram para o governo agora. Mas isso é vocação pessoal. Não é que o movimento diz, tu vai para lá, tu vai para lá. Mesmo a nível de Pernambuco, do... Então, existem militantes originários do MSP. Assim como existem muitos militantes que foram para a política, partidária, se candidataram à vereadora, prefeita. E nós concordamos com isso. Porque, pense bem comigo, a atividade parlamentar, ou seja, o cara ser candidato a prefeito, tem que ter vocação. Né? Idealmente. Eu passei 40 anos com todo mundo me dizendo, entra para a política, entra para a política. Por que você não ser candidato? Porque eu não gosto, não é minha vocação. Né? Eu vou te dar um lote de terra para ti? Se não, você iria trabalhar, porra. O MSP vai entrar no meu lote de terra. Vai entrar. Vai virar improdutivo. Então, tem certas atividades que dependem da vocação. Então, na nossa base, como é normal em qualquer sociedade, tem companheiros que dêem vocação de ir para a política, gostam desse negócio, né? Participam de reunião partidária. Então, é nosso. Claro, é uma situação democrática, é um direito dele. E, em geral, se candidato por vários partidos, ainda que a maioria seja do PT, mas nós tivamos candidato pelo PCdoB, pelo Partido Socialista. Pelo PDT, pelo PDT, não há? Nosso, para ir lá. Aí, tanto o governo tem direito de escolher, como a pessoa que foi convidada tem direito de decidir. Olha, companheiros, me convidaram para esse cargo. O que vocês acham? Máximo faz isso. O que vocês acham? Não, se te convidaram e tu quer ir, vai, meu. Não tem problema nenhum. Agora, sai de todas as instâncias do MST. Tanto para governo, quanto para deputado vereador.